No programa Bom Dia Ministro, a ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvat, falou sobre o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. A gente montou uma estrutura muito ativa, estamos aí incentivando a utilização do DISC-100, percebeu qualquer tipo de violência, qualquer problema, DISC-100, para a gente poder acionar a autoridade correspondente para atuar no sentido de eliminar. E estamos também divulgando o aplicativo Proteja Brasil, que hoje a nossa população tem o telefone na mão, na palma da mão. Com o aplicativo, a pessoa automaticamente já tem, no local onde ela está, toda a rede de proteção que ela pode acionar por telefone ou indo pessoalmente através do GPS. Então, a pessoa observou qualquer tipo de violência, ela aciona através do aplicativo, a delegacia de polícia, o conselho tutelar, a vara da justiça. Ou seja, ela tem ali na própria mão todos os instrumentos para ela mesmo ser um justiceiro, encaminhando para a autoridade correspondente à repressão e o combate à violência contra qualquer pessoa. Ministro, esse aplicativo Proteja Brasil é gratuito? É gratuito. O DISC-100 também. Portanto, são instrumentos que a tecnologia nos permite incluir todos os brasileiros. E a presidenta Dilma foi muito enfática. Já foi o ano passado, quando nós organizamos toda esta agenda de convergência, vinculando todos os órgãos e no sentido da infraestrutura. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com barra tvnbr.